Washington, CD's Eu já tô vendo Várias lovinhas descendo Eu já tô vendo Várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Várias lovinhas descendo Eu já tô vendo Várias lovinhas descendo Vai descendo, vai descendo, mãe Vai descendo, vai descendo É mais uma do gigante familiar, vem com nós Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, quer pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira depois da tequila Dora o som do carro, aê, que hoje é bom pra descer Eu já tô vendo, várias alvinhas descendo Que é isso galera? Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo mãe Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo E eu já tô vendo, várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, vem com o gigante Chega gente, chega gente Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, quer pra ele não se atrasar É muito bom E aí E aí